E hoje esse enfoque tanto no culto da manhã quanto no culto da noite sobre a missão de adoração e adoração como estilo de vida do crente Abra sua Bíblia, vamos ler a Bíblia irmãos? Então abra sua Bíblia por favor Evangelho de João capítulo 4 versos 23 e 24 Amém meus irmãos? Podem sentar que Deus assim nos abençoe Adoração, por exemplo, ontem nós vamos pescar E na Alameda tem bons pescatores Pegamos um sonho de um quilo de peixe limpo Depois de limpo Mas tudo peixes menores Onde está o Luiz? O Luiz está aí? Está aí? Luiz, você fritou o peixe? Não fritou? Ele falou que vai trazer frito para mim Nós pegamos bastante peixe, né? Fomos bons pescadores Eu vou ficar, Luiz, só com essas informações E para o bem da turma lá Nós vamos falar só isso Dos pescadores Mas foi muito divertido O Luiz, o Luiz, o Luiz, o Luiz Lembra do Luiz? Ele é um grande pescador também Pastor Maurício, onde está o Pastor Maurício? Grande pescador Pastor Maurício Grande pescador Irmãos, só gente de Deus lá naquele barco No barco tinha nove pessoas E a unção estava tão grande Que eles levaram um churrasco para fazer no barco E a fé deles era tão grande, não é Adilson? A fé era tão grande Que o Adilson logo tirou da bolsa Quatro filé E colocou sobre a brasa Assim, enquanto o peixe não vem Vamos comer carne, não é? Foi muito divertido Foi muito divertido Então, meu irmão, ele é que você tem que estar lá Você gosta de fazer este vasco Então, só para a gente mostrar Nós temos tantos motivos de adorar E, às vezes, um dos motivos É esse momento de desconcentração De disparecer Tirar esse estresse da nossa mente Da nossa vida É só correr, 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 correr E, às vezes, nós vivemos como cachorro Correndo atrás da própria cauda Na verdade E as lutas que nós temos Por exemplo, essa semana O pastor Lobo esteve lá Com a família do Rio de Janeiro O papai do pastor Lobo esteve Que ia amputar a perna E ele estava ainda dando suporte São lutas Que a família passa E nós lutamos Que nós sentimos Nós não somos anjos, irmão Nós somos gente E gente tem problema Até Jesus voltar, não é verdade? Pode olhar para quem está do seu lado assim Enquanto você estiver aqui nessa terra Por melhor condições que você tenha Você vai ter problemas Mas mesmo nos problemas Não é Marcão? Nós podemos orar Nós podemos adorar Não é Michele? Não é Michele? Mesmo a Michele tendo o Marco do lado Ela pode adorar Mesmo o Marco tendo a Michele do lado Ela pode adorar o Senhor E assim, irmãos É a nossa vocação de Deus Não é, Zezinho? O Zezinho fez um peixe assado Na quarta-feira De finados Peixe celestial Aquele peixe do céu Só pode ser Ficou muito bom Quanta coisa boa Nós podemos fazer Então, adoração Como um estilo de vida Entender Que a razão de adorar É porque nós cremos Que o nosso Deus é real É verdadeiro Ele é poderoso Ele é santo Quando você lê os salmos 18 Salmos 91 Salmos 78 Você vai encontrar um Deus Que é grande Que é forte Que é poderoso E por isso você se sente Motivado a adorar Quando você encontra O capítulo 8 de Romanos Que ele fala Que quem tentará A acusação Quando se escolheu de Deus É Deus que o justifica Quem o esconderá É Cristo que morreu Antes ressuscitou dos mortos Qual está a direita do Pai Intercedendo por nós Jesus está lá na glória A direita do Pai Quem é que está aqui Na igreja meus irmãos O Espírito Santo Ele mandou o Espírito Santo O Pai criou o Espírito Santo O Senhor Jesus Cristo Veio para restaurar A raça humana E dar a ela novamente A dignidade A capacidade de adorar A este Deus poderoso Mas o homem somente Conseguirá adorar Ao Senhor Quando o Espírito Santo Estiver no seu coração Na sua vida Porque é o Espírito de Deus Que vai levar você A glorificar este Deus O ser humano Ele tem muitas vezes Vontade de se autopromover Mas o Espírito Santo Ele usa o ser humano Para promover Jesus Para promover A glória de Deus A majestade de Deus Nós vivemos num mundo Onde cada um Quer ser melhor Quer ser maior Quer ser um privilegiado Olha na fila do banco Você chega lá E se você tem um amigo Na fila do banco Você começa a conversar Com ele E fura a fila Quem é que nunca fez isso? O silêncio aprova É verdade Por quê? Porque nós temos Essa natureza egoísta Mesquinha Nós queremos sempre E o brasileiro Da trás Esse estigma De sempre Querer levar Vantagem Não Quem serve a Jesus Não pense em levar vantagem Quem serve a Jesus Dar suas vantagens Para o outro Houve uma entrevista Recente agora No programa de televisão Quando ele falava De um corretor Que o maratonista Ele pensava Não estou aqui Lembrando os detalhes Porque não estava No script da mensagem Estou lembrando aqui E o maratonista Ele estava já próximo Da chegada E ele diminuiu o ritmo E o espanhol Veio atrás dele E não ultrapassou Colocou a mão No ombro dele E chegaram juntos E na hora Da chegada Ele deixou O maratonista E eu não sei Qual é a nação dele Não lembro agora E ele passou Depois ele fez assim Mas por que você fez isso? E ele disse Eu fiz o quê? Você fez aquilo Por que você não passou? Por que você não venceu? Mas eu fiz o quê? Eu não tinha que fazer Aquilo era o que tinha que fazer Eu fiz o que tinha que fazer Porque o certo Não é mais o que a gente tem que fazer O certo virou exceção Adorar a Deus virou exceção Porque o ser humano Tornou-se o próprio Deus De si mesmo Ele se tornou o centro Então aquele maratonista Tem uma lição Para o mundo inteiro Quando em vez de ele Atravessar Chegar E conquistar a medalha Não Ele colocou a mão No ombro do outro E disse É você que chegou primeiro Não eu O importante Não é quem chega primeiro E há uma Uma expressão Que diz Não é dos grandes O índole do cristão Não é dos grandes A vitória Mas daqueles Que correm Nem dos que correm Melhor Nem dos que correm Melhor Mas dos fiéis E sinceros Como nos diz o Senhor Você não sou batista Eu sou batista Depois diz que a gente Não é batista Podemos então entender Que a razão De adorar a Deus É porque Eclesiastes 3.11 Diz que Deus Colocou A eternidade No coração Do homem Você sabe Que você não consegue Turvir direito Talvez O roubo Que você tem Deixa essa coisa Para lá A eternidade Dentro de você Tem Algo que nós Chamamos de eternidade Não dá Eu não sou físico Mas a eternidade A gente só entende Não tem começo Nem fim Eterno Não tem princípio Nem fim Deus é eterno Não tem princípio Nem fim Mas nós temos princípio E nós temos fim Mas Deus colocou Dentro de nós O Espírito Dele E esse Espírito Dele é Eterno Por isso Dentro de nós Tem um sonho Um desejo Uma sede Pela eternidade Você acha Que você vai viver Essa vidinha E a vida toda? Você acha Que você vai viver Perto desses homens Que se dão A vida toda Mulher Bem-aventurados Que tem mulheres Bonitas Bem-aventuradas As mulheres Que tem homens Bonitos Não é Saniceu Não é isso? Mas E quem tem Mulher feia? Pode ficar tranquilo Que eles vão Deletar isso Olha Eles estão Deletando Você vai Meu Deus Tomara que a eternidade Chegue logo E os homens Também Os homens Que tem Às vezes O amor As mulheres Que tem Um homem Não é muito bom Mas Deus Colocou dentro de você A eternidade Você é eterno Isso significa Que você vai morrer Sim Esse corpo vai morrer Esse corpo vai morrer Nós vamos morrer Mas Viveremos Eternamente Haverá uma Ressurreição Você crê nisso? Amém Nós vivemos num tempo Hoje que as pessoas Fala muito de religião Fala muito de boas obras Fala muito de caridade Fala muito disso e daquilo Mas haverá Uma ressurreição E a Bíblia diz Que todos nós Compareceremos Diante do tribunal de Deus Essa eternidade Começa no tribunal de Deus Essa eternidade Começa quando você Morre E no momento que você morre Você vai ter que comparecer Diante do tribunal de Deus Para prestar conta De tudo que você Decidiu fazer Nesse mundo E não decidiu Tem coisas que Deus Mandou você fazer E você não fez Vai prestar conta Por omissão E tem coisas que Deus Mandou você não fazer E você fez Pecado de comissão Então Deus colocou dentro do homem A eternidade Mas por que nós Devemos adorar? Lembra quando Moisés Tirou o povo do Egito? Qual foi a mensagem Que Deus colocou Nos lábios de Moisés Para o povo de Israel? Ou para faraó? Deixa o meu povo Ir Ao deserto Me adorar Nós fomos Chamados Para fora do mundo Nós fomos chamados Para fora do pecado Nós fomos chamados Das trevas Para a luz Das trevas Para a luz O povo O povo O povo não foi tirado Do Egito Só para Se libertar Do cativeiro O povo foi tirado Do Egito Para um propósito Muito maior Adorar a Deus Adorar ao Senhor Sair do Egito Irmãos Era muito importante Mas adorar a Deus Era restaurar Os propósitos Supremos Do Pai Porque Ele nos fez Para a sua adoração Ele nos fez Para o seu louvor Ele nos fez Para a sua honra Ele nos fez Para a sua glória Então o homem Pode ter tudo Mas se ele Não adora a Deus Ele está fora Do lugar Igual Satanás Satanás é um anjo Caído Está fora do lugar O lugar dele Nunca foi esse Que ele está ocupando Hoje O lugar de Satanás Era aquele Era o pingido Do Senhor Era o regente Do céu Ele movimentava Os céus Para que os céus Inteiros Adorassem ao Senhor Mas um dia Ele quis Tomar o lugar De Deus E ele teve Que sair de lá Porque no céu Só tem um Senhor Como aqui na igreja Labeira Também só tem um Senhor É só um Senhor Então quando nós Somos tirados Das trevas Do pecado Somos tirados Do mundo Nós somos chamados Para adoração Você entende isso Ah Deus tirou então O pão de Israel Lá do Egito Deus tirou o pão de Israel Lá da escravidão De faraó Mas o povo Sai do Egito Com o Egito dentro É igual Muitos crentes Sai do mundo Vem para a igreja Até canta Até prega Até faz algumas coisas Mas continua Com a mente Mundana Por isso Tantos escândalos Na igreja de hoje Por isso Tanto sofrimento Na igreja de hoje Por isso Que as pessoas Não conseguem Acreditar Que a igreja Seja algo bom Mas temos O plano de Deus É nos tirar O que? Do reino Das trevas E nos colocar No reino Da luz No reino Do seu filho Amado Olha para o seu irmão E pode dizer Você não está mais No reino No reino das trevas Você está no reino Da luz Você está no reino De Deus Você é filho De Deus Você é amador A dor Bem Aí Não é pastor É Aí tem Algumas diferenças Um adora Espírito Do Outros adoram Dando cavalhota Outros adoram Levantando as mãos Outros adoram Dançando Aí nós vamos Entrar Numa Multiforme De adorar A Deus Tem gente Que é meio Brega Tem que vir No cinema Café Brega Mesmo Se vocês viram O pastor Abelardo Pegou aqui No meu próximo passado Ele é Preteriano Mas ele é muito legal Eu gosto muito dele Mas Ele é bem esquisitão Um louvor Aqui pegando fogo E é de braços cruzados Não é que pode Alguém ficar de braços cruzados Hora do louvor Só o belardo Mas tem Alguns trentões A gente fica de braços cruzados E aí Pastor E daí Daí pode continuar De braços cruzados Não tem problema nenhum Você está adorando Do seu jeito Só que você não precisa ficar Se quiser Levantar as mãos Porque a Bíblia Fala em tantos textos Dos salmos E o apóstolo Paulo diz Até que você deve orar Levantando mãos santas Aos Colossenses Ele diz que nós devemos Cantarinho nos salmos Adorar o Senhor Então se você olhar para a Bíblia Você vai encontrar Tantas maneiras Diferentes de adorar a Deus Mas você pode ficar sentado Você pode se ajoelhar Você pode ficar em pé Você pode sair correndo aqui Ninguém vai te perturbar Porque aqui Onde está o Espírito Senhor Há? Libertade E é O adorador É o livre Olha o que sai do Egito O adorador É o liberto Agora Por que que Satanás Não gosta De adoradores De Deus? Porque ele Tinha essa função E ele é muito invejoso Ele é muito 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 Do homem E principalmente Do homem Renido pelo sangue De Jesus Então irmãos Quando Deus enviou Moisés lá no Egito A ordem era Deixe o seu povo 70 Quem começou a construir Tempo Foi o rei Que foi o rei Constantino Vamos fazer o nosso Comendo emocional E aí nós fomos Cultuando a Deus Então O nosso Fute do Minuto Começa na segunda-feira Amanhã na casa Na sua casa Com a sua família Aí você vem Se preparando Se preparando Se preparando Como o povo de Israel Durante o ano inteiro Ele se preparava Para um dia Pelo menos Um dia por ano Ele comparecia No lugar Onde Deus havia Determinado Para prestar Uma adoração especial Mas a adoração Começa No meu coração E se eu estou Adorando a Deus No meu coração Eu começo a adorar Com as minhas palavras Se eu adoro Com as minhas palavras Eu começo também Adorando Abençoando pessoas As minhas mãos Porque que uma mãe O pai não deve Disciplinar o filho Com as mãos Porque essas mãos Foram feitas Para adorar Essas mãos Foram feitas Para acariciar E as vezes Quando o pai Bate com a mão E aí E quando ele vai Fazer carinho Aí a criança Não entende Carinho E violência Com a mesma mão Então a gente Quando necessário Bater É o chinelo Primeiro que o chinelo Não faz marcas Não faz marcas Hã? Que elas vão ver melhor A Bíblia manda usar a vara A vara dói Dói Por que que tem que doer Irmãos? Porque a disciplina Ela precisa ensinar A criança Que a desobediência Trará sofrimento No futuro Hoje nós estamos Com uma geração Inteira Sobre risco Por que? Porque os pais Não conseguiram Exercer Autoridade Sobre os filhos Perderam Então essa adoração Quando ela está No coração Ela vai Se translatando Se transportando Para as nossas Ações Então eu adoro A Deus Com atitudes Eu adoro A Deus Com palavras Eu adoro A Deus Overtando Eu adoro A Deus Ajudando Meu próximo Eu adoro A Deus Carpinando O quintal De um vizinho Olha irmãos Tem vizinhos Que é muito difícil Ele varre a calçada Eu já tive vizinhos Hoje eu moro em apartamento Não tem esse problema Mas eu já tive Num vizinho Ele varria Aquela terra Todinha E na divisa Empurrava Todinha Para o meu lado Bom vizinho Na verdade Bom vizinho Para ele Eu juntava Tirava aquela terra toda Com um balde Falava Falava Tudo em bem Olhava Tudo em bem Pessoa Saiu Pessoa Saiu Teve um vizinho Nosso primeiro pastor Lá Meu irmão Deu testemunho Um vizinho Ele não gostava de crente Ele tinha um quintal grande Ele varria Aquele quintal todo Enchia Tirava as folhas todas Jogava no quintal Do vizinho crente Cinco anos Aquele vizinho crente Isso ele fazia Depois Ele percebia Que o vizinho crente Já tinha limpado O seu quintal todo Aquele vizinho crente Varia o quintal de novo Enchia três sacos pretos De folha E Jogava Nunca reclamou Nunca Meu Senhor Me ajuda Nunca reclamou Na verdade Aí o que aconteceu Com aquele vizinho Não crente Que odiava crente Um belo dia Ele se converteu Não sei como Ele se converteu E aí ele vai dar O testemunho O que é que mais Impactou a vida dele Durante todo o tempo Aquele vizinho Nunca reclamou Quem adora Adora com obediência Com atitudes Se a sua mulher Meu irmão É ruim Não adianta Falar mal Dela Ora Adore E o Senhor De louco A minha esposa Ela é bonita Ela é maravilhosa Ela é carinhosa Meus filhos são Pensa E você Mulher Se tem esse camarada Que não cheira bem Começa a dizer Senhor Eu profetirei Ele cheira bem Ele é bonzinho Ele é carinhoso Ele é paciente E vai adorando a Deus Adorando a Deus Adorando a Deus Ah pastor É porque você O Senhor Não é o marido É porque o Senhor Não é a esposa É verdade Com isso Eu estou te ensinando E só o Espírito Santo Pode nos ajudar A sermos esse adorador Como adorar a Deus Tendo um pai Ruim Como? Só quando você Conhece um Deus Que é pai Pum E aí Através do pai É maravilhoso Silencial Você olha para o seu pai Terreno e diz Senhor Eu te adoro Te louco Pela vida do meu pai Porque ele se tornará O grande pai Adore a Deus Então adoração Como estilo de vida E não somente Como presença Dominical Dominical Não é fácil Adorar é colocar a Deus Em primeiro lugar O apóstolo João diz No capítulo 5 Verso 21 Filhinhos guardaicos Dos sídolos Por que ele diz isso Guardaicos dos sídolos? Porque a idolatria É roubar A adoração Devida a A Deus E aí vem as pessoas Que ainda tem Essa prática De E nós respeitamos Essa prática De adorar os sídolos Não, não Mas nós não adoramos os sídolos Nós só reverenciamos Nós só lembramos É para fazer lembrar É um ato de respeito Meu amigo Meu amigo Está aqui Se você ainda tem ídolos Na sua vida Ou na sua casa A idolatria Ela esconde Um demônio Atrás Porque a palavra de Deus Dizem em Êxodo Dizem em Êxodo Capítulo 20 Que você não deve Nem fazer Nem ter E nem servi-la Então não é uma questão Não Eu só É para lembrar É para lembrar É para... Não A Bíblia diz Que você deve adorar a Deus Em espírito E em verdade O que é verdade? É Deus A Bíblia diz Que todo homem É mentiroso Sim ou não? É Deus E Deus não Deus é verdade Então você precisa entender Que a adoração Ela parte do pressuposto Que você adora Aquele que é verdadeiro Que é imutável Que é todo poderoso Que é o Senhor Que te ama Ele não pode ser representado Quando deixamos de adorar a Deus Nós murmuramos Já percebeu isso? No culto Tem gente que pode até Ter diferenças E essa música é muito alta Senta mais atrás É, é Eu não gosto Quem vai cantar hoje? Tem pessoa Tem ou não tem irmão? Quem vai pregar hoje? Mas estou aqui Quem vai pregar? Quem vai pregar? Amigos Vou sempre ensinar os meus filhos Não importa quem for pregar Quem sofre aquele pulpo É boca de Deus E às vezes as crianças Têm aquela empatia Com uns E a antipatia com outros Quem vai pregar hoje, pai? Eu quando era pequeno Minha mãe tinha morrido E aí eu frequentava A igreja E o meu pai Era o vice Era o superintendente Que ele falava Hoje é educador cristão Superintendente da escola Pelo dominical E ele sempre estava lá na frente Um dia o papai Entendeu O pai não foi na igreja E eu fui Só quando entrei pela porta da frente Saí pela porta dos outros Fui jogar futebol E depois do futebol Fui para casa Quando cheguei em casa E o meu pai disse E aí quem dirigiu lá A escola bíblica O senhor O senhor Ele sempre estava lá E o pai não faltava de gente Eu sou o senhor O senhor moleque Eu nem fui na igreja hoje Você está vendo? É assim que a gente é Já viu o que aconteceu? Minha mãe tinha Meu pai preservou Tinha um pouco de madeira Pegava o calção da gente Ficava assim Pregava Pregava o papelinho Pregava assim Se rasgar o short Aí apoi Mas eu tinha que ficar ali Os dois As duas perninhas Pregadas no banco Quietinho A minha mãe Quando a gente sujava Muita roupa Ela pegava A vacina Aquele tempo Tinha mais que me lavar Ela pegava assim Agora vocês vão ficar aí Com esses shorts Pregados Olhando Quanto tempo eu levo Para lavar as roupas Vocês sujam Sem vocês pensarem Minha mãe Minha mãe Minha mãe Por isso que hoje Eu lavo a roupa Direitinho Eu passo Direitinho Faço Direitinho Não dou trabalho Para minha esposa Só um pouquinho Você está entendendo? Deus nos fez assim Para adorarmos Então quando nós Deixamos de adorar O que nós fazemos? Nós somos bons Para murmurar Para reclamar Para criticar Mas Deus nos fez Para adorar E aí eu volto ao casamento Não dá para melhorar O cônjuge reclamando dele Não dá para melhorar O filho reclamando dele Não dá para reclamar Ajudar Não dá para melhorar Ninguém Reclamando dele A gente tem que abençoar Abençoar Amém? Baixe a sua cabeça Por favor Adoração Como estilo de vida Devemos adorar a Deus Porque Ele é a única Fonte de vida Nele Nossa comunhão Fortalecida E nós encontramos Cura Quando nós Adoramos a Deus Ele nos cura Ele é o Jeová Rafa O Deus que cura O Deus que sara A Bíblia diz Que Deus habita No meio dos louvores Deus habita No meio dos louvores Se Deus Se Deus habita no meio dos louvores Ele está presente Em todo o culto Cujos louvores São endereçados A Ele Mas se você não Veio a esse culto Para adorar a Deus O Rei dos Reis Você pode não receber O que Ele tanto pode Tem para te dar Uma cura Uma bênção Deus Deus habita no meio dos louvores Soninha Deus habita no meio dos louvores Ele pode fazer cura Para as filhas Deus sabe Que você deixou em casa Marli Deus pode curar Quando nós duramos Só dorme Deus pode curar Deus pode curar O conjo de um casamento infeliz Deus pode curar O filho de uma rebeldia Indesejável Deus pode curar O câncer Do Hilton Da irmã da Ana Porque Ele habita No meio dos louvores Você gostaria hoje De vir aqui à frente Para a gente orar com você E você vir com um gesto De adoração Para dizer Senhor eu quero te adorar Eu quero te servir Eu quero te honrar Quem sabe Deus tem algo para você E só você sabe o que Venha Pode vir aqui à frente Se você hoje quer Decidir ser um adorador Com um estilo de vida Honrando a Deus Servindo ao Senhor Vem dizendo ao Senhor E Ele entra na sua vida Transforma a sua vida Transforma a sua história Transforma o seu coração É por isso que o dízimo É uma das maneiras Que nós temos de adorar a Deus Porque quando eu dízimo Eu consagro tudo o que tenho Tudo o que eu tenho Eu adoro ao Senhor Adorando ao Senhor Vamos pedir a igreja Que fique em pé Por favor Vamos orar por essas filhas Amado Espírito Santo O Senhor É Deus E é o único Que conhece O coração De cada pessoa Que está aqui Nós temos aqui Adoradores Que estão de joelho Diante do meu lugar Que tem suas lutas Que tem suas questões Que tem seus impossíveis Que tem suas feridas Suas perdas Amado Espírito Santo Recebe esta adoração E através dela Torque Com um milagre Com uma restauração Traz de volta Aquilo que foi perdido Traz Senhor Aquilo que foi sonhado E buscado Nesses corações Nós abençoamos Essas vidas Como abençoamos Essas famílias Toda enfermidade aqui Ou representada Por menos aqui Como a Ana Nós pedimos Que o Senhor Entre com cura Senhor Com restauração Na vida do Hilton Faça o seu milagre Senhor Abençoe Essas vidas Preciosas Nós oramos assim No precioso nome De Jesus Amém